O tricampeonato conquistado em 44 se deve muito a um fabuloso grupo de jogadores, mas especialmente a um argentino que se apaixonou pelo Flamengo. Agostinho Valido, 81 anos de idade e 60 de Brasil, guarda em sua casa no Rio de Janeiro as recordações do dia em que foi herói. As marcas mais evidentes dos tempos em que Valido vestiu um manto sagrado estão nas lembranças carregadas de emoção. Olha, momento inesquecível, que é mais inesquecível que essa bendita camisa do tricampeonato. Quer um momento mais bendito do que esse? Queria botar na camisa do Flamengo nesse aniversário, porque eu amo tanto o meu clube, que não há ninguém que possa imaginar o sentimento profundo que eu tenho no meu coração, sobre o meu querido Flamengo. Ganho, perda, de qualquer maneira. Para o Zé que decidiu o título de 44, o treinador Flávio Costa não tinha time para enfrentar o já poderoso Vasco da Gama. A partida foi uma demonstração de gana dos jogadores do Flamengo. Olha, é que a TV não pode se contar o que aconteceu na partida. Olha, há coisas que não te posso contar, mas o seu filho estava doente, mas gravemente doente. E ele estava terrível, bem. sehalten Todo-tem, brilhe, com uma furonculose generalizada, invalindo uma ponta galabundo que estava abandonada, e Ele estava atacando Você já havia parado de jogar? Já há um ano e sete meses. Eu não queria jogar. Foi Flávio que queria que jogasse. Que Flávio só pensava em mim para ter um cabeceador lá. Que Flávio, Flávio era um camarada que tinha uma visão terrível. E foi de cabeça no final do jogo que Valido deu ao Flamengo o primeiro tricampeonato. O jogo dos vascaínos custaram a engolir. Se essa é possível uma pessoa, cabecear uma bola, você apoia em alguém? Uma bola cruzada? Se você fizer assim em um cara, você perdeu a bola. Eu esperei uma fotografia e o Valido caindo. A bola estava na rede e o Valido se apoiando assim nas costas. Foi a queda dele que ele segurou. Ele bateu com a cara em cima, porque você pode plantar a mão? Então ele sabe que o Valido havia se apoiado. Mas ninguém pode dar uma cabeça. Ele só põe na cabeça. Se ele fizer assim, faz a bola. Esse troço botou na cabeça das pessoas aí. E isso, o Aribarou dizia assim, eu gostaria que tivesse sido assim. Ou com a mão, que é para estar esse vascairão em seu frente. Aribarou ali, eu queria ser um poeta para poder te explicar. Mas não consigo ter o seu sentimento de amor que a gente tem por esse clube. Mas o senhor conhece um verso. O que? O senhor conhece um verso. Eu conheço um verso, mas é meio castelhano, não é? Mas pode falar. Posso, claro. Flamengo, se por quererte tanto, queres que te quere mais. Te quero mais que a minha vida. Que mais queres? Queres mais? Eu sou.